É, a equipe X recuou, né? É, recuou, mas eu acho que de lá de cima dá pra ver, já deitou o primeiro. A trocação começa agora em sana. Turzinho deitou um, GLZ recebeu na sequência, Turzinho também caiu. Turzinho vai tomando bala, já foi finalizado um jogador a menos por equipe X, hein? GLZ tá por ali, dragão, Bach vem encostando também, vai levantar o GLZ rápido. Um jogador a menos já finalizado pra cada lado nessa treta. Bagulho aqui, meu amigo, o bagulho é louco. Os caras vão buscar a treta um atrás do outro, dragão, caiu. Bach tá por aqui, GLZ abre o piloto direito, já tem gelo de um lado e do outro, vai fazendo a volta. Quer buscar, quer fazer, foi pego, pego na rotação, dragão e GLZ no chão. Tá aqui o Bach, tentando responder a altura, vai tomando muita bala o Bach. O Ronald consegue, uma bala que encaixa ali do Bach. Tá de cara 98 e MP40, Bach mete o pé, vai fazendo aquele recuo estratégico. Vai avançar, vai entrar na casa pro terreno elevado e marcar ali da janela. Nozinho consegue a eliminação, só sobrou o Bach, é o 3x1, Ronald já tomou uma que é outra ali. Tomou uma que é outra e foi pro chão. É um 2x1, o Bach! O boi mandou uma pedrada! O Bach nem clicou quando viu, foi de base, Felpinho! É, meu amigo, realmente ele... Tape de duas AWMs. Passou alguém correndo na mira, deu aquela piscadela. Aquela saborosa. Caiu, nosso cabeça de pacote. Cara 98, batendo, doendo. Acertou aí no capa no finalzinho pra finalizar ali, 4-3-3. Heisek descendo, o Black no chão. Só tem o Heisek, é o último aqui, hein? É o último da S. Resolveu meter o pé, o Heisek caiu todo mundo. O Easy pegou uma eliminação e a Lones Renegados pegou a outra. São oito jogadores vivos. Dos oito, três são jogadores da Lions. Ainda marcando a distância, batendo três ali, dando tapa um atrás do outro. Olha aqui o Igor X. Igor também vai. Igor vai também, hein? Tem gente passando por cima ali do bigolão ainda. Paxi, por aqui, caiu muqueado. Os jogadores da Benk dão aquela splitada também. Os jogadores da Ninjas, eles que estão aqui na parte alta, estão splitados, já estão fazendo o avanço. Ronald Boy, todas as equipes com dois jogadores. Igor X foi de ralo ali pro gás, hein? Foi de ralo pro gás. Os times que estão... E a Lones com três. Ah, foi mal. Ih, lagou aqui. Lagou aqui, lagou aqui. Ah, meu amigo. A Lions tá com três ali. A Ninjas chegou vivo no final do jogo. Vai tirar muita diferença. A equipe X foi uma das primeiras equipes a cair. Então essa diferença é muito importante. Tá com a desvantagem numérica. A Lions tá bem, mas a Benk também. E Caio tá vivo, né? Quando a Benk tá viva com o Caio, a gente sabe do estrago que ele pode fazer, né? O Caio é embaçado. Vamos ver o que o Caio tira da cartola aqui. Caio que, de repente, faz uma jogada mítica aí. Vamos ficar de olho na Ninjas também. Boi vai atirando. Já vinha o gelo por ali. Faz aquele quickscope rápido. Enquanto a Lions... A Lions foi jantada pela Benk. Tá jantando cedo, Benk. Meu Deus. Ele não conseguiu entrar. A KOF foi algum problema ali que teve no loading, né? Acabou acontecendo às vezes. Ih, já caiu também em duas vezes, né? Olha só agora a Ninjas. Uh! Ronald vindo pra cima. Deitou. Olha o boi. Caiu, é verdade. Mas olha o Ronald. Já deitou primeiro. Vem avançando. Vem pra cima da pedra. Vai fazer o pulo. Vamos ver por onde que ele vai. Vem por cima mesmo. Pra rasgar. Ficou acabo ficando por baixo. Meu Deus do céu. O Ronald acabou de jantar. Equipe X! 8 e 39. Avançando a Benk também. Los Renegados. Já tá aqui posicionada. Já tirou ali o Rafis. Já explotou. Já chamou a atenção. Vai mandando-lhe bala. Recebe de volta. Tomou um tapa de AWM ali que já tá no chão rezando. Tá começando a voar granada. O THG capturou um Pokémon Rafis. E pokebola foi essa, hein? Certinha. Do lado. Igor X por aqui ainda. Da Cruz deitou o Paxi lá do outro lado. Igor X marcando. Ele sabe que tem Ruxi pelo lado esquerdo. Se reposiciona. Vem abaixadinho. Enquanto isso, o Sona entrando no meio da treta. Aizen também. A Forcek entrou no meio da treta. A S ficou no meio de um sanduíche ali. Ixi. Foi finalizado no meio do sanduíche. Ixi. Olha o Da Cruz. Vindo por aqui. Avançando. Leopoldo no chão. O Jordan deitou o Sona. A Forcek vem no meio da treta de Bank. No meio de todo mundo. No meio da treta. Junto com a Luz Renegados. 2-9. A quantidade de gelo é absurda que tem por aqui. XM8 cantando. Igor X fazendo a volta no mundo. Vai tentando flanquear. Da Cruz e 2-9 no chão. Vai tentando, Igor X, resolver tudo. Os jogadores da Bank vão ruxando. Igor X vai ter que voltar. Vai ter que se reposicionar. Vai ter que trocar de perto. Olha o lança, moço. Olha o lança. Sai do caminho. Desgrama. Olha só o Igor X resolvendo e punindo os jogadores pelo caminho da Bank. Igor X, acima a minha cueca. Vai jogando demais, mas olha a Forcek chegando. Ele acabou de conseguir jogar no 1x3. Agora ele tem mais um 1x4. Ele consegue marotar se tiver mais bala de lança, Peter. Mas vai ser difícil agora parar a Forcek nesse ruxadão. No ruxadão vindo pra cima, ele já coloca aquele primeiro gelo. Faz um avanço pelo lado direito. Na katana! Na katana! Os jogadores da Forcek estão fatiando que nem um xuxi. Um xuxizinho gostoso! Pôrra da Forcek! Gol direito a xuxi de Igor X! É verdade que tem ninjas, hein? Eu acho que fechou pra ninjas. Acho que é isso mesmo. Vai indo pra cima agora. Equipe X, hein? Equipe X vai ter que vir pra cima. Vai ter que utilizar esse terreno negativo. Vai ter que se virar. Ele caiu. Caiu. O ex-projet deitou o boi. Caiu o jogador da ninjas. Turzin vem agressivando, vem pra cima. Usa o terreno negativo pra se aproximar. A equipe X ainda tem três jogadores. Tem paciência. Turzin tem paciência. O Inside Squad tá atrás dessa cerca aí. Eles também estão no meio dessa treta. Também estão aproveitando. Vaque agora sim, tem informação. Passou. Os jogadores avançando. Grudaram. Vaque na trocação. É um 2x1. É um x2. Caiu primeiro. Ele vem pra confirmar a eliminação. Consegue confirmar. Dragão deita dois. O gás vai batendo. Bateu. Contabilizou a eliminação pra ele. Finaliza mais um baque. Consegue contabilizar a eliminação. Ele foi deitado na sequência. Só tem o Turzin de pé. Agora sim. Os renegados. São oito jogadores vivos. O baque dentro mais um. Contabilizou duas eliminações pra ele. Suicide Squad. Muito bem posicionada. Põe pra Suicide Squad. Mas o que vale lá no topo. É quantas eliminações pegaram. Tanto a cabum. Capa. Rodando o kit. Ainda marcando o alto do morro. Essa safe aqui é uma safezinha. É uma safezinha sem vergonha essa daqui. Vou ficar de olho aí ao Tim. O Jordan por ali também. Mandando bala a elezinho. O Jordan vai encurtando, hein. Aquela zoiada. Deu uma olhadinha ali pra ver quem que tava por ali. Ativou a lock e vazou, né. Equipe X avançando agora. Turzin tomou um pouco de dano. Colocou ali o primeiro gelo. E avançou no GLZ também. O dragão foi finalizado. GLZ no chão. A S acabou de Uai. Para a equipe X que nem clicou. Lack é o nome dele. Foi pra cima da equipe X. Conseguiu esse wipe. Enquanto olha essa troca acontecendo. Loucura, loucura. Agora... A granada tão tacando as pedra. Que sai daí que os pombo tão voando. Vamos ver a S vindo jantando. Ah, vai esse aqui. Vem pra cima. Força em quem também no meio dessa treta. São 11 jogadores vivos. É a quarta queda. Olha o lança. Explodiu o lança do LZ. Bateu ali perto do coco de um. Ele vai tomando muito dano. Coloca o primeiro gelo. Se protege. Tem gente na direita. Vai abrindo a trocação. Tá morrendo todo mundo aqui. Não tem ninguém vivo. Avançando. LZ pelo lado esquerdo. Toma essa bala na peitola. Vem avançando a Forsaken. Jordan finaliza mais um. Contabilizando eliminações. Elting avançando. Que para do Elting. São quatro jogadores vivos. Elizin vai sendo levantado. A Forsaken tá de pé. É cinco. É um 4x1. O Sona... Meu amigo. Meu amigo. O Sona tá vivo até agora. Aqui andando abaixadinho na praia. Não tá mais. Jordan. Uou. O GLZ foi eliminado. Tem turzinho DRG e BAC. É o finalzinho. Vai batendo no peito. Vai batendo no peito. O dragão tomou uma lá e caiu. O turzinho bate de AWM. Essa AWM dói. Essa AWM dói. O gás avançando. São sete jogadores vivos. O grito de campeão. O grito de campeão está preso na garganta do torcedor. Turzinho toma bala. Contabiliza eliminação pra cima do Gizão. Cinco jogadores vivos. Tá aqui o Ghost. Ghost Soller. Pra fechar com o Buia. Pra fechar com chave de ouro. A equipe X ainda tem chance. Escadinha. Toma bala o Ghost. Recua. Vai atirando. Jogado no chão. DRG. Dragão vai ser levantado rapidamente. BAC. Que bola linda. Vindo pra cima. A equipe X. Em uma grande caminhada. Ter campeã. Desta primeira temporada da Liga das Estrelas de 2020. É a Série A pegando fogo. Dragão. Dragão e BAC. Vão bacando tudo. O BAC avança. Abre pela esquerda. O dragão pela direita. Vem puxando na trocação. O BAC chamou. Chamou na responsa. Ele mesmo tomou bala. Toma ele uma. No coco. Bum. E aderece. Mas. A equipe X. É a grande campeã da primeira temporada. Da Liga das Estrelas da Série A de 2020. Pode começar.